Minha musa da dança, minha fada favorita, minha deusa do amor, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha fada favorita, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha fada favorita, minha deusa do amor, minha querida musa. Minha musa da dança, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha fada favorita, minha querida musa, com você quero dançar. Minha deusa do amor, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha querida musa, com você quero dançar. Minha musa da dança, minha querida musa, com você quero dançar. Música